Oi pessoal, hoje a gente está aqui com mais uma transformação, mais uma transformada, feita pelas mãos dessa equipe maravilhosa que eu tenho aqui, que é a Dani Serpa e a Rejane, a Rejane cabeleireira, a Dani maquiadora, como todo mundo já sabe, e eu vou passar a palavra para as duas agora, que foram as responsáveis por essa mudança na nossa modelo de hoje. Rejane, o que foi feito nesse cabelo? Qual foi a tua... tu trabalhou em cima de que ideia assim pra mudar? Gilson, eu trabalhei no seguinte... Ela tinha o cabelo mais longo, né? Ela tinha o cabelo mais longo e ela usava uma mecha loira há bastante tempo. Que ela mecha mais convencional. Mais convencional. E ela é uma pessoa que gosta de mudar bastante, tanto tonalidade, como corte também, gosta de variar muito. Então o que eu fiz? Ela queria um cabelo mais pro ruivo, no entanto não aquele ruivo muito... aquela cor muito homogênea. Então eu fiz a raiz dela, mas um ruivo mais aberto, né? Era mais a raiz. Isso. Como se fosse aquele esfumado convencional que se faz, mais escuro. Só que ele te fez ao contrário. Tu trouxe a raiz mais pro ruivo e mantendo um pouco do louro na ponta, né? Exato. Tu fez um trabalho muito interessante e diferenciado, porque normalmente o mais comum que a gente mais vê é a raiz esfumada, um tom de cinza, ou castanhas, esses tons assim. Tu fez uma cor bem inverno, porque ficou essa raiz quente, né? Pra esse tom de ruivo, né? E manteve um pouco do louro dela. O louro mais suave. Ficou esse louro discreto ao mesmo tempo. Então ela tem aquela raiz que aparece mais e o fio tá com um tom, uma tonalidade mais suave. Arrasou, ficou muito bom. Obrigada. E o corte a gente diminuiu um pouco, né? E manteve ele mais num... Diminui o comprimento. Diminui o comprimento e mantive ele mais uma ideia de long bob, com as pontas na frente levemente mais longadas, né? E ele um pouco mais repicado. E deu um leve repicado nele, mais na base, né? Isso. Pra dar volume, dar movimento e finalizou ele com bebliss, né? Exatamente. Pra dar esse efeito mais descontraído, assim, meio cabelo do capa de revista. E pra finalizar, né? Vale certa. Arrasando na maquiagem como sempre. Bom, eu procurei fazer uma maquiagem bem leve nela. Coloquei uma sombra pêssego bem levinha só pra dizer que tem alguma coisa na sombra. Não coloquei delineador, coloquei bastante camadas de rímel pra valorizar bem esse olho verde lindo que ela tem. E coloquei o batom Rubiú, que é um batom da MAC. A cada dez batons vendidos, oito são o Rubiú, que é esse batom vermelho bem tradicional, que é um vermelho super usável, um clássico. E ele é mate bem seco, então ele é super dura do lábio. A gente fez a maquiagem mais cedo e ela tá com... E essa maquiagem dela, aí trabalha, né? Dia a dia. Pra qualquer, de lento. E vai, sai do trabalho e vai pro... Vai pra qualquer... Pra uma festa que ela tá bem, né? Exatamente. Hoje em dia dá pra... É uma maquiagem meio tapete vermelha, né? Exatamente. Porque eles não marcam muito, não pesam os olhos. É uma maquiagem fina. Maquiagem chique, né? Só uma pele bem elaborada, com iluminador, um pouco de blora, um batonzão. Arrasou. Perfeito, maravilhoso. Tu te gostou? Amém. Linda. Então é isso aí, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais uma transformação pra vocês. Espero que vocês tenham gostado.